Para você que gosta de costurar e quer se especializar na profissão, o Lar das Meninas está oferecendo um curso de costura. Sobre o assunto eu vou conversar com a Bernadette Ribeiro, que é a estrutura aqui deste curso. Como que funciona este curso de costura, Bernadette? Este curso funciona de 7 às 10 e de 10 às 1 hora. Às 13, né? E de 13 às 16 e 16 às 19. As alunas aprendem a mexer nas máquinas reta, interloque, galoneira e orveloque. Depois que eu vejo como que elas se agiram, como que elas conseguiram todas as etapas, eu começo a dar a roupa cortada para elas montarem. Tem um tempo este curso? São 35 aulas, 3 horas por dia. E as vagas? As vagas são limitadas porque são para cada turno, são 6 alunas que a gente recebe. Quando terminar o curso elas já estão prontas já para atuar? Elas já estão prontas para poder trabalhar em uma facção ou em uma fábrica. Sempre alguém liga para cá pedindo informações e a gente indica quando pede. E também as vagas são para os homens? São para os homens, são unissex. Pode ser homem ou mulher. Muito obrigada, Bernadette, pelas informações. Marcela Knup para a TV Candidez.